Voltamos com o Horizonte Debates. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque hoje falamos sobre a crise na ciência do Brasil. No primeiro bloco, eu fiz uma tessitura do que é o pensamento científico. Testar, comprovar uma ideia, uma dúvida, que vai desde aquela construção do cientista do professor Pardal que você tem lá dos quadrinhos da Disney, até o grupo do WhatsApp, quando você passa para frente mensagens que você não comprovou e que depois você fica como o Pinóquio da Disney, aquele bichinho do nariz comprido que fala muita mentira. Professor Paulo, quando a gente começou o programa para falar da crise da ciência, ciência precisa de dinheiro, não precisa? Precisa de boas práticas humanas, pessoas pensando. Não precisa de dinheiro, não precisa? Precisa. Qual é o nível do ar roxo, pessoal? Porque exatamente para poder avançar o conhecimento, para fazer o teste das hipóteses e tudo, você precisa de recursos, não é? Precisa de recursos humanos, então precisa de dinheiro para apoiar aquele talento que está se formando e que vai ser o bolsista, que vai fazer a iniciação científica, que vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado e até o pós-doutorado. vai precisar de recursos, principalmente em algumas áreas que requerem de equipamentos até sofisticados e caros para poder tocar. Agora, é importante chamar a atenção o seguinte, que ela se paga. A ciência não é o gasto, é o investimento. Esse investimento, às vezes, até pode demorar um pouquinho, mas ele se paga. Eu queria dar um exemplo que, para mim, o telespectador vai perceber que a gente fica perguntando, será que a ciência brasileira contribuiu? Na meados do século XX, o Brasil importava alimentos, porque achava que o Cerrado era terra improdutiva. Foi ciência e tecnologia aplicada à agricultura que fizeram, imagina hoje a situação da nossa economia se não fosse a agricultura. Isso é produto, quer dizer, isso pagou todo o investimento, passado, presente e futuro. A prospecção de águas profundas, que o Brasil é líder mundial, nenhum país consegue tirar o petróleo de 7 mil metros de profundidade. E a tecnologia que foi fruto de uma crise, que é a crise do petróleo de 1974, que iniciou. Agora, Caio Antônio, a gente embruteceu desde esse tempo que o Paulo está colocando para a gente, porque eu estou pensando aqui agora, quantos não são os amigos que eu tenho hoje, eu tenho apenas 40 anos, mas quantos não são os amigos que são filhos de engenheiros, de companhias grandes, que viajaram para o Iraque, que foram construir a base do Oriente Médio, da África, ou seja, nós somos também líderes há um certo tempo, em engenharia e por aí vai. Caio, houve um embrutecimento de pensar assim, ah, o Brasil não produz ciência não, para que tem que dar dinheiro para a FAPEMIG, FAPESP, CNPq? É, Jair, eu acho que o momento atual, para ficar em palavras suaves, é assustador, porque a sociedade coloca como centro da pauta, da discussão científica, se a Terra é plana, se não é plana, se devem vacinar as pessoas, se essas pessoas não devem ser vacinadas. Então, na verdade, o que está existindo é um movimento de negação da própria ciência. E esse movimento, ele parece inocente quando a gente discute se a Terra é plana, se não é, mas não é tão inocente assim não, porque ele tem repercussões graves na sociedade, como, por exemplo, a questão das vacinas. Porque a partir do momento que as pessoas entendem que não devem vacinar os seus filhos, algo que é vedado pela legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca como obrigação dos pais de vacinar os filhos, estabelece sanção para isso, você coloca em risco toda uma coletividade. Então, por exemplo, em tempos de coronavírus, que foi tema aqui do Horizonte Debate, um programa lindíssimo, é muito perigoso que esse tipo de discurso ainda tenha, seja percebido pela sociedade, porque se as pessoas passam a não vacinar os seus filhos, não é só o filho dela que está sendo colocado em risco, toda uma saúde pública, por exemplo. Agora, eu vou voltar a partir da discussão, Antônio, que o Caio nos provoca, falta aplicar o pensamento científico, que é esse que a gente descreveu no primeiro bloco, como dizer se é verdade ou não, testar se o processo ou não. A dona de casa faz isso em casa, o tempo todo. A casa, a cozinha é um grande laboratório de química. Quer experimentar se uma receita vai dar certo? Teste os ingredientes para ver se vai dar certo. Calibro, ingrediente, teto, gira. Agora, quando se compra ou quando se assume uma ideia que surgiu lá nos Estados Unidos, de que vacinar os filhos leva ao autismo, ou que se você vacina, a criança vai ter o desenvolvimento da doença, falta aplicar o pensamento no dia a dia das pessoas? Com certeza. As pessoas, muitas vezes, não só pessoas mais simples, mas com menos educação, chamamos empresas empresárias, empresas que querem soluções fáceis, simples. E a vida não é assim. Eu brinco, às vezes, com meus alunos, que uma palavra que a gente deve usar sempre é que depende, as coisas dependem de opções de coisa. Por exemplo, uma empresa quer contratar, quer segurar seus trabalhadores, para eles não irm embora para trabalhar para concorrência. No momento em que o mercado está em baixa de emprego, ou está em alta de emprego, a sua política é outra, depende do momento, depende de opções de qualquer coisa simples assim. Depende de onde você está, do país que você está, do que você vai fazer. Então, a gente tem sempre que duvidar de si próprio, pensar que você ir com a cabeça aberta. A gente estava falando do método aqui. O método é fundamental. Se eu vou para lá, com uma ideia pré-concebida, todos nós temos visão de mundo e vamos estar mais ou menos influenciados, enviesados por isso um pouco na ciência. Mas tem que procurar deixar isso de lado e ir com a mente mais aberta para o campo de pesquisa, seja ele qual for, percepção de pessoas, você vai entrevistar pessoas. ou você vai fazer um experimento biológico também, vamos ver o que ocorre. Não, isso não vai dar, porque essa planta vai ser assim, não sei, vamos ver. Então, se você vai com a cabeça aberta, a pesquisa e o campo podem te trazer realmente novidades interessantes. Bacana, pessoal. Senão, você vai repetir a mesma coisa, isso é ver no molhado. Sim. Agora, bacana, pessoal, uma das perguntas que a produção, quando estávamos pensando a montagem do programa, a crise da ciência do Brasil, ela é apenas determinada pela falta de dinheiro? Não, né? Não, ela é determinada também pela falta de dinheiro, quer dizer, isso por si só já é um problema muito grande. Agora, a gente percebe, principalmente no governo federal, é uma negação da ciência e um desmerecimento da ciência. Como que se dá isso? Com que elementos? Vamos ser científico agora. Bom, começa questionando-se, falando que a Terra é plana e se você fala que não é, já é desqualificado. O ministro do meio ambiente não acredita que existe o acrescimento global. Já deu declaração nesse sentido. Outro exemplo é quando os satélites do INPE detectaram a devastação da Amazônia, desflorestamento. Então, foi falando, não, isso não é verdade. Quer dizer... Destituiu o presidente do INPE. Quer dizer, não é verdade. Por quê? Qual que é o argumento? Ricardo Calvo, que é um grande cientista, um físico de primeiro... Inclusive, um dos dez cientistas do ano pela Nature, do ano passado. A revista mais importante do mundo de ciência. O mundo. Então, as coisas ficam à mercê de quem é que fala mais alto, sei lá, de quem impõe a besteira que pensa. Fica na base de opinião e de agressão mútua. Quer dizer, a gente tem que começar a construir uma sociedade baseada em fatos e evidências. Não é ficar questionando por questionar. A própria formulação de políticas públicas equivocadas ao Ministério dos Direitos Humanos soltou agora uma campanha essa semana sobre a questão da gravidez na adolescência, pregando aos jovens a questão da abstinência, ou seja, deixando de realizar a conscientização pelo uso do preservativo, que não apenas trata a questão da gravidez, mas também das IST, das infecções sexualmente transmissíveis. E não só isso, né, Caio, assim, já existe amplo bagagem científica, muita publicação e muito estudo para poder provar que essa postura, que já foi adotada em outros países, os Estados Unidos já fizeram isso, a Inglaterra já fez isso nos anos 70 ainda, já provou que é ruim quando você coloca o imen como o órgão mais importante, não o cérebro, para se pensar a sexualidade. Um exemplo, claro, também de ciência que fala-se demais sem conhecer, né, e o governo tem essa opinião e está fazendo uma política de segurança ruim, né, segurança atinge nós todos, né, violência, crime, medo, etc. Aí o que o simplório, que não preocupa com a ciência, com o dado, que são dados, né, ele faz, olha, tem que prender mais, tem que matar bandido, bandido não mata, por isso que ele está aí. Quer dizer, o Brasil é dos países que mais mata bandidos, né, mais mata. E do ano passado para cá, a polícia matou muito, né? Isso é dado de IML, morreram tantas pessoas, com morte violenta. Então, um dos países que mais mata, um dos países que mais prende, é a terceira população carcerária do mundo, isso é um fato, essas pessoas estão presas. Então, se o cara fala tem que prender, tem que matar, eu falo, espera aqui, prendendo já está, matando já está. Então, a política é continuar matando, continuar prendendo, quer dizer, não vai resolver nada, né? Aquela velha questão, né, respostas simples para problemas complexos demais. Simples e erradas, né? Simples e erradas, respostas simples e erradas para problemas hipercomplexos. E você vai piorar o problema, né? Vai piorar o problema. Não é essa a questão. Aí fala assim, não, você está querendo passar a mão de cabeça de bandido, aí é a desclassificação do demais. É a desqualificação, exato. Você fala, não, é deixar o cara que tem um crime grave, preso, o outro que não tem crime nenhum, que passou, é um crime bobo, que você podia fazer um serviço, desvaziar as cadeias, né? Olha o custo que tem isso, né? E o cara vai aprender coisa pior lá dentro, ficando lá, etc. Não, você está aumentando a população do PCC, né? Porque, na verdade, o PCC, é, né? Então, você está recrutando. E agora, professor Antônio, professor Paulo, eu me lembro de um convidado frequente do Horizonte Debate, que é o professor Luiz Flávio Sapor, que é talvez um dos especialistas, pesquisadores mais importantes, ou seja, telespectador da TV Horizonte, aquele cara que senta e vai pegar estatística de idas e vindas de um criminoso à prisão. Luiz Flávio Sapor e comprova de que, em Minas Gerais, a taxa de reincidência, ela é de 80%. Então, quanto menos você evitar e fazer estruturas como trabalho comunitário, APACs e tudo mais, é muito melhor. Porque esse indivíduo hoje, na Nelson Hungria, esse indivíduo hoje, na Dutra Ladeira, ele ficará lá pouco tempo, um ano, um ano e meio, mas ele voltará para lá 80% em breve. Vamos para um breve intervalo? O que você está pensando disso? Até daqui a pouco. E aí E aí E aí